Música Leu esse discurso e a âmbito, jornada do orçamento, TINAN Rihon Rua, RONULO RASINHAT, Primeiro-Ministro, Cairala Sanano Guzmão, até tem, governo setou prioridade para o setor importante de Sira, no que ele contribui para o desenvolvimento nacional. Governo nos promete ser a força do setor agrícola no área negocio onde desenvolve economia e rai-laran. Se não no governo constitucional, minha objetiva é servir o raio da lei, servir o povo da lei. Educação, como é? Educação, como é? Segundo, me recontembro o silabalico, o inan, aman, abô, tio, tia, zira, feri, zira. Nemo a cá, ou se bem que nem aceitá-lo. Atenção, bom, bom, aos grandes. A agricultura, e a setor, e da setor tradicional, ainda, continua, no lojo, desempenha papel fundamental e a economia. vai ver, e te só chamar possam, e te só chamar boi, nem do nem. Governo, sei, tudo, a agricultura. Nem, a cá, o objetivo pode, para não o governo constitucional, mas a tu desenvolve economia. por aí, e te pelo duro, de toda a corona. Primeiro, e te atoranou em Colabá, média, pequena, micro, empresas, a agricultura, tem a cá já. Senano Guzmamos reafirma, compromisso o governo, conabá projeto Gritter Sandrais. Não, 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 recursos no meio-de-a, tambambara, russa, população, racismo, balão, sociedade, balão, velho, não, funciona, não, agora, tal, satan, sim, e depois de tina, o balão, com o segredo, na Austrália, colou a fronteiras marítimas, E tem agredes andrais, e tem toda a mãe, não, tem a mãe nem mais. Se está ouçando, e o orçamento do Estado é também da idade. Se o governo não apela na fatia para as entidades rotas, atorralos estão nebê-diag, não não orçamento será nebê-prevê, benefício para o povo não acelera o desenvolvimento nacional. Adérito Semenes, bem-vindo a Semenes de Amém.